Olá, boa tarde. Você acompanha a partir de agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. E vamos ao Palácio do Planalto falar ao vivo com a repórter Luana Karen, que traz informações sobre a negociação do governo para acabar com a greve dos caminhoneiros. Olá, Luana. Boa tarde para você. Olá, Thaisa. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. O presidente Michel Temer se reuniu essa manhã aqui no Palácio do Planalto com ministros, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rashid. A reunião durou cerca de duas horas e foi para tratar do preço dos combustíveis. Agora, no início da tarde, uma outra reunião está acontecendo, dessa vez na Casa Civil, e conta com a participação de representantes dos caminhoneiros também para discutir o assunto. Nesta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que reunera a folha de pagamento de empresas de 28 setores da economia. A decisão atende ao pedido do governo para reequilibrar as contas públicas após a eliminação do CID que incide sobre o diesel. Mas, na proposta aprovada pelos deputados, foi incluída também a eliminação da cobrança do PIS-COFINS sobre o diesel até o fim de 2018. E esse é um assunto que ainda está sendo discutido dentro do governo. A proposta também precisa passar pelo Senado Federal antes de vir a sanção do presidente da República. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, comentou as negociações do Planalto com o Parlamento sobre a redução de impostos no combustível. Vamos ouvir. Todas as decisões, todos os avanços em relação a isso serão tomadas a partir do necessário diálogo e da parceria que existe entre o governo e o Parlamento e que tantos resultados positivos têm trazido ao Brasil e à sua população. E ontem à noite, a Petrobras anunciou a redução de 10% no valor do diesel nas refinarias. A medida vai valer por 15 dias. De acordo com o presidente da empresa, Pedro Parente, essa é uma medida de caráter extraordinário, excepcional, apenas para facilitar as negociações entre o governo e os representantes dos caminhoneiros. E isso não significa que a empresa mudou a sua política de preços. Essa redução de 10% representa uma redução média de 23 centavos por litro, pouco acima de 23 centavos, por litro, o valor médio do diesel comercializado nas refinarias da Petrobras. O que nós entendemos é que para os consumidores teria que haver uma redução mínima de 25 centavos no litro do diesel. Essa decisão se aplica somente ao diesel e, como informei, tem o objetivo de permitir que o governo e os representantes dos movimentos tenham tempo para negociar um acordo definitivo neste quadro mais construtivo, portanto, contribuindo para evitar impactos negativos, tanto para a população, quanto para as operações da nossa própria empresa. E o Brasil recebeu hoje da Organização Mundial de Saúde Animal a certificação de país livre da febre aftosa com vacinação. Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, foram mais de 50 anos de trabalho para a erradicação e prevenção da doença nos rebanhos. A Comissão Científica da Organização aprovou a certificação do Brasil em 2017. Os 181 países integrantes da OIE oficializaram essa decisão na sétima sessão plenária da Organização Mundial de Saúde Animal, realizada em Paris, na França. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto